Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Josh Brolin acha que poderia ter feito um Cable muito melhor Novo visual do Capitão América em Novas Artes de Vingadores 4 Teria o diretor de fotografia vazado o título oficial de Vingadores 4? E saiba a descrição da cena pós-crédito de Homem-Formiga e a Vespa Deadpool 2 foi meio decepcionante E o Cable também não foi lá um dos personagens mais carismáticos do filme, né? E quem concorda comigo é o próprio Josh Brolin Disse que poderia ter feito um Cable muito melhor Mas apesar das críticas, ele fica feliz em voltar e fazer melhor no X-Force Abre aspas Eu gostei de como acabou ficando no final Mas acho que poderia ter feito algo melhor Graças a Deus, eu literalmente quero me redimir para mim mesmo Eu quero fazer uma versão melhor do que eu fiz Mas aconteceu Eu pude conhecer Ryan Reynolds melhor E eu confio mais nele E nós começamos esse jogo onde pensamos Isso é realmente bom Fecha aspas E você, concorda com o tio Thanos? E saíram mais 3 artes novas de Vingadores 4 Que mostra o Thanos no meio dos Vingadores O capitão de cosplay de Flash E detalhando o novo visual do Capitão América Que olha só Finalmente tem as escamas clássicas dos quadrinhos Trent Opalock Diretor de fotografia de todos os filmes da Marvel dos russo Incluindo Guerra Infinita e Vingadores 4 Pode ter revelado sem querer o título oficial do próximo Vingadores Em seu site portfólio, ele listou todos os seus trabalhos E um tal de Avengers Endgame Eita, o Endgame ou o fim de jogo É exatamente o que o estranho diz que vai rolar após dar a joia do tempo para o Thanos Faz sentido E aí, curtiu o título? É realmente assustador como prometeram? Comenta aí E falta pouco Em 3 dias Teremos Homem-Formiga e a Vespa nos cinemas Mas para você que é ansioso demais Já sabemos a cena pós-crédito do filme Quer saber? Clica no link aí na descrição para ler a cena inteira Corre lá para saber logo Mas né, não fique dando spoiler para todo mundo E por hoje é isso, pessoal Se curtiu as notícias, já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal E ativa o sininho para ver logo de cara os nossos vídeos Siga o Legado em todas as nossas redes sociais Entra no nosso grupo do Facebook E para mais notícias, fique de olho no nosso site Valeu! E para mais notícias, fique de olho no nosso site E para mais notícias, fique de olho no nosso site E para mais notícias, fique de olho no site E para mais notícias, fique de olho no site E para mais notícias, fique de olho no site E para mais notícias, fique de olho no site